Marcado em nossos corações Jogue-se em campo Que a tua luz Ilumine o povo da casa E agradecer essa riqueza Com toda a força Acima a nossa comunidade Obrigado meu pai Morro da casa veio A realidade que comoda Morro de fecha Alô Bini Alô família verdigosa Tá demais, tá demais Se liga parceiro Sou do samba, sou do morro Salve Gaia E o rei do povo veste o manto Verdigosa Respeitando a tradição A casa verde hoje Tem coroação Eu sou do morro Salve Gaia E o rei do povo veste o manto Verdigosa Quem sabe diz Respeitando a tradição A casa verde hoje Tem coroação O meu pai Palhaço Que estás no céu Com suas pensões Delegado As irmãs Os peitava sangue nobre Fui monarca do pobre E da cultura esculpida Em vacina Um mar de guerreiros sem fim Com suas ancestrais Cruz e proteção É chegada É chegada a nova ordem A minha conversão O dor de ser cristão Pouro e prata Minha ilusão Em minhas terras E germinar Os frutos da ganância Sentindo o meu irmão Despertar Ouro e prata Minha ilusão Ai que bonitinho Em minhas terras E germinar Os frutos da ganância Sentindo o meu irmão Despertar Acobrei Porém E me abriando pela fé Entreguei Meu povo a escravidão Sem perceber Sofri até Meu povo perecer Mas os patos Meio perdão Junto a minha redenção Graças a Deus Graças a Deus E a Senhora de verdade Orgulhosa Irmandade Que festeja Nossa raça E devoção O maracadu Para a senhora Na pontada Celebrando a união E assim O ovo Tão pra que isso E a sua samba Só do morro Salvigaria E o mesmo povo Pé sumando Pê de rosa Respeitando A tradição Na casa verde Hoje Tem coroação Salva Só do morro Salve Rai E o mesmo povo Pé sumando Pê de rosa Respeitando A tradição Na casa verde Hoje Tem coroação Oh meu pai Pai nosso Quem sai do céu Dos seus pensões Ele engarri E engarri Você estava Sai de nove Fui monarca Do pobre E da cultura Esculpida Em margem O mar E do sem fim Dos meus ancestrais Luz e proteção É chegada A nova ordem A minha conversão O dor de ser cristão Vou me pagar A minha opção Aqui em minhas terras E germinar Os frutos da ganância Sentindo o meu igual Despertar Corro e prata Que emoção Em minha serra E germinar Os frutos da ganância Sentindo o meu igual Despertar Corro e prata E lembrando pela fé Entreguei Me pôr com a escravidão Sem perceber Sofri até Meu povo perecer Mas que os frutos feio Com meu nome na boca Do sal Juro a minha revenção O sal Morreu primeiro Graças a Deus E a senhora Liberdade Acho que eu vou sair Eu vou sair E mandar E festejar Nossa De derrubar Ninguém segura o povo Na casa Deu de cá Na vontade Sabe o que É a minha união O caminho vai passar Vai passar E o rei do fogo Veste o manto Verde rosa Respeitando a canção A casa da merda E hoje tem coroação Sabe o que Salve o povo Também Salve o garia E o rei do fogo Veste o manto Verde rosa Respeitando Respeitando a canção A mulher também A mulher tem E hoje tem coroação La casa da merda